Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor. Meus amor, vim aqui hoje trazer uma notícia pra vocês. Hum... É uma notícia, né? O Tonho vai ficar ausente uns tempos dos vídeos, tá bom, meus amor? O Tonho vai sair, o Tonho vai fazer um passeio. Não é prisão, já vou falando pra vocês. O Tonho não tá preso, tá, meus amor? Mas o Tonho vai ficar uns tempos sem aparecer nos vídeos. Por quê? Porque, primeiro, que ele tá muito estressado com esse negócio de vídeo, de comentário. Então, o Tonho praticamente tá sem estrutura de aturar tudo isso, de suportar todas essas coisas que tá acontecendo. Então, o Tonho vai dar um tempo. Isso tá acabando até prejudicando ele, porque aí ele fica sem noção, sem... Fica sem... Fica desgovernado. O Tonho fica desgovernado. A pessoa fala o nome dele e o Tonho já fica todo desgovernado. Então, pro bem-estar dele, pra... Pra saúde dele até, né? E o Tonho, vocês sabem, meus amor, o Tonho teve uma vida que não foi fácil. Não foi nada fácil pra Tonho. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Né, né, Tonho? Mas eu tô aqui, meus amor, tá? Mas o Tonho tá aqui, continua com a gente, tá aqui. Mas... Mas fala, Tonho, por que que você não resolveu? É referente a esses negócios. Inclusive, até o advogado aconselhou o Tonho... Aconselhou eu a me afastar um pouco. O Tonho falou que... O advogado falou que não é bom o Tonho. Porque o Tonho, vocês já sabem. Todo mundo sabe que o Tonho já teve... Meu passado meio tenebroso, né? Um passado meio... Mas referente a essas coisas, vocês tão falando... Ah, foi da praia, eu tô aqui muito bem em casa, graças a Deus. Tô fazendo a minha academia numa boa. Tô aqui, bonitão pra vocês. É uma pena, vocês gostam sempre de tá vendo ele, que tá aí. Tá vendo o Tonho, coisa. Mas o Tonho realmente vai ter que evitar. E por conta do Tonho? Por conta do Tonho? É... Por conta de tudo que tá acontecendo aí, né? Na internet, isso tem feito muito mal pra ele. O que que vai acontecer? Eu... Falei, ué Tonho, alguma coisa você vai ter que falar, né? Você vai ter que falar alguma coisa. Você vai ter que se explicar. E o Tonho não tá se explicando. Porque, ah, vai preso, igual muitas pessoas já tão falando. Que eu vou falar que o Tonho vai viajar. Que o Tonho vai fazer isso, vai fazer aquilo. E... Mas tá uma barra, né? É assim... Não pra mim. Não pra mim que eu... Embora não fico muito satisfeito com tudo que tá acontecendo na internet. Eu não fico satisfeita com isso. Com isso, meu nome rolando pra lá, rolando pra cá. E as pessoas aceleradas. Acelerada, acelerada por visualização. Aí, vê que tá ganhando visualização com aquilo. Aí, continua fazendo. Ainda bem que saiu agora. A partir desse mês de... Setembro. Setembro, né? O YouTube já até informou que esse tipo de conteúdo não vão ser monetizados. Não vai ter comercial nesses canais de fofoca. Então, eu espero que não... Que não continue isso. Não continue isso. O Tonho mesmo... Vocês sabem, gente. Mas, de vez em quando eu vim aqui dar um cheirinho em vocês. É, o Tonho não quer. Nós conversamos tudo. Aí, ele falou, evita. Evita, porque o Tonho, né? Tem lá os... Como é que chama aqueles? Papel? Igual tem gente fazendo vídeo aí mostrando papel. De processo. De processo. Que não existe mais. Estão pegando, estão falando, estão mentindo as coisas. E o advogado falou que é bom até o Tonho. A gente foi conversar com o advogado. Ele falou que é bom pra mim poder... Preservar a minha imagem um pouco. Até porque, por causa de já coisa que aconteceu. Então, o advogado da gente falou que é até bom o Tonho evitar. Evitar. Então, a gente pede o quê? Que nossos amores considerem isso. Tenham consideração com isso. De o Tonho não ficar aparecendo. Eu fazia minhas lives e o Tonho ficar se expondo. Porque... O Tonho não tem estrutura. Assim, tá? Falma. O Tonho não tem estrutura pra essas coisas todas que estão acontecendo. E o Tonho fica agitado. Fica nervoso. E eu tem uma... Não, não tem ficado meio agitado, meio estressado. Que eles estão... Eu fico até com medo do Tonho. Assim, eles estão jogando a arte. A minha vida é pessoal mesmo, né? Na vida é pessoal o que aconteceu no passado. Isso não tem mais... Isso não tem nada a ver mais comigo. Isso é passado. O passado é passado. O passado é um museu pra mim. Estão puxando tudo lá do fundo. Lá do fundo. Estão fazendo isso pra... O quê? Pra tentar subir no YouTube. Estão plantando uma coisa ruim. Que futuramente eles vão colher o quê? Coisa ruim. Não, e outra coisa também. Isso daí tem prejudicado. Tem prejudicado muito a mim. Eu ultimamente tenho andado... Seriamente, meio estressado com isso. Tonho tá estressado com isso. Eu tenho tido dores de cabeça aí direto aí. Só que eu tô compartilhando com vocês. Isso tá como tá fazendo muito bom. O Tonho não quer. O Tonho falou comigo, Arruda. Eu não quero... Não quero saber. Tonho não quer. É um direito dele. Ele não quer mais saber de negócio de YouTube. Não quer ficar postando vídeo. Não quer mais. Ele não quer por conta de tanta coisa. Então... Mas eu quero que meus amores. Que meus amores. Coração, saiba. Você sabe que aqui a gente... Eu vou estar sempre aqui. Quem torce por vocês. Quem torce por mim. Eu vou estar sempre aqui. Firme, forte. Como sempre, né? E... O meu amor por vocês jamais vai deixar de existir, tá, meus amores? Jamais. Meu amor por vocês vai continuar aquele amor grandão. Que nem o da minha esposa. Não é dizer assim que ele não vai aparecer, não. Ele vai aparecer, às vezes, de vez em quando. Mas nada ele não quer. Ele não quer conversa. Porque é igual a última... A última, não. A penúltima live que nós fizemos. Que saiu um monte de pessoas ofendendo, xingando o Tonho. Precisa ver a pilha que o Tonho ficou. Então, inclusive, eu estou vendo até que o psicólogo... O Tonho agora vai fazer tratamento de psicólogo. Vai estar... Sabe por quê? Porque isso aí mexe. Isso aí mexe com a pessoa. É uma pessoa que já vem do mundo de vício. Que é muito perigoso o vício, gente. O vício é assim. Ele... O vício... Ele... A pessoa... Fica entranhada aquilo no corpo da pessoa. E a pessoa... Qualquer desestrutura que tem, ela vai recorrer aonde? No vício. Então, é muito perigoso. Então, eu já... Temendo também. Eu temo também de o Tonho voltar com o negócio de vício. Porque isso aí mexe com a... Mexe com o sistema nervoso da pessoa. Eu já cansei de falar com o Tonho. Tonho, não fica ouvindo. Mas ele acaba, ele ouve. Ele bota, ele vê comentário. E isso não está fazendo nada bem. Isso não está fazendo nada bem pra ele. Isso não é bom pra ele. Porque uma vez que ele já começou a acreditar que ele é muito importante pra Deus. E pra muitas pessoas, pra muitas pessoas que gostam dele. A gente sabe que tem muita gente que ama o Tonho. Isso também, cara. A gente também está aflutando muito meus filhos. Aí ele tem um filho que já tem 10 anos. O outro tem 6. 10 anos. Então, o Tonho... Essas pessoas maldosas aí que andam fazendo vídeo contra a gente. Contra mim. Contra minha esposa. Eu fico indignado com isso. Porque a pessoa não tem conteúdo de si próprio. Porque você... Vocês... Tem... Agora... Vocês tem que fazer... O que eu posso explicar? Você não tem seu conteúdo. Vocês tem que tentar crescer... Com si mesmo. Não assim... Não assim... Ah... Defama um, defama o quê? Defama um ali, defama um lá. Não, mas sabe o que que também acontece? Eu penso que... Uma vez que essas pessoas que semeiam esse tipo de... Mal. De mal... Isso daí... Elas têm contaminado muita gente. As pessoas... Até pessoas que se dizem... Tem uns amores nossos aí... Tem um amor nosso aí... Que esse dia... Mandou mensagem para a Rúbia. Ô Rúbia... É verdade que o Tonho está preso? Pessoa que gosta da gente. Coisa da gente. Falou... Não, Tonho está preso não. Eu falei... Vou mandar mensagem de óleo para o meu amor. Meus amores... Não, eu estou aqui. Estou muito bem aqui. E já nós estamos fazendo esse vídeo também para falar que a gente não vai se justificar mais. A gente não vai ninguém se abrir vídeo se justificar mais a respeito de nenhum canal de polêmica. E as pessoas que gostam da gente, que respeitam a gente, que acreditam na gente. A gente não vai... A gente a respeito de boato, de conversa fiada, de intriga, de fofoca. A gente não vai se pronunciar mais. Não vai porque isso daí a gente praticamente... Tá? A gente às vezes fala... Às vezes as pessoas falam comigo. Eu não falo mais sobre isso, Dona Rúbia. A gente fala por quê? Porque incomoda a gente, as pessoas que entram em contato com a gente. Tem gente que liga às vezes para falar comigo. Quer ouvir a voz do Tonho para ter certeza se o Tonho não está na cadeia mais. Então o nosso canal não é de fofoca, não é dessas coisas. Então eu vou continuar mostrando o meu dia a dia. O canal vai continuar como era antes. Eu mostrando minhas coisas, o que eu estou fazendo, o que eu deixei de fazer. E o Tonho não quer mais. O Tonho não quer mais participar, negócio de canal. Não quer. Não quer saber de estar ali. Não quer saber de estar falando. Eu sei que tem muita gente que gosta dele, mostra ele. Ele não quer, gente. Então eu peço a vocês que respeite essa decisão dele. Por quê? Ele pode até parecer, né? Jogando uma bola, passando de lance assim, pronto, acabou. Porque ele não quer. Porque isso vai estar trazendo muita dor, muito sofrimento para ele e para mim também. Porque ele fica estressado. Aí ele fica estressado com as coisas. Acaba abalando a estrutura do casamento nosso. Então isso não está sendo saudável, não está sendo bom. Não está sendo saudável para ele por quê? Porque ele dá importância a isso. Não adianta conversar. Eu já falei com ele, o Tonho. Não abre isso, não vê isso. Olha por fora. Quem é amigo nosso não traz isso para a gente poder ficar vendo. Porque não vai acrescentar nada na nossa vida. Muita gente sabe que isso daí é coisa de fotógrafo, coisa de mentira. E fica trazendo para a gente uma coisa que a gente nem quer saber. A gente nem quer saber. Vou focar mais nas receitas do canal, outras coisas, mudar o astral do canal. Não queremos falar sobre isso. E na parte do Tonho, ele vai terminar a conversa aqui com vocês. Ele vai desabafar da maneira dele ali o que ele... O porquê que ele não quer. E eu acho bem certo ele se deslocar disso para ele não ficar sendo prejudicado. Porque isso tem afetado ele mesmo. Isso tem afetado. Afetado muito a minha... A autoestima dele, a autoestima dele já estava boa. A autoestima do Tonho estava lá em cima. Aí esses últimos dias... Esses últimos dias a pessoa falando que o Tonho estava de um momento para o outro sendo preso. Essas coisas todas prontas. O Tonho... O Tonho desmoronou. O Tonho de uma desmoronada. Você está mexendo muito com o meu... Como que é que você está falando? Psicológico? É, com o meu psicológico. Psicológico dele, que está mexendo. Eu já até falei para o meu avô, vou procurar um psicólogo, vou conversar com o psicólogo. Não sei. E no momento eu vou dar um tempo mesmo. E teve gente que falou que ele tem que procurar mesmo ajuda mesmo de um psicólogo. Aí esses dias, sabe o que o Tonho falou comigo? O Tonho estava tão estressado. O Tonho falou para mim assim. Poxa, eu melhorei as pessoas. Ele se preocupa muito com o que as pessoas falam dele. Eu me melhorei tanto, eu melhorei tanto, mudei as coisas. Os outros continuam falando, dá vontade de chutar o balde e fazer as coisas. Eu falei, não, Tonho. Não, Tonho. É isso que a parte do mal quer na sua vida. Que você perde, que você não pensa, que você vai para o fundo do poço. Que ele quer dizer que assim como ninguém acredita nele. Eu falei assim. Quem não acredita em você, Tonho? A sua família acreditando em você. Seu filho já acredita em você. Tem um monte de gente que passou a amar, amar você, que ama mesmo ele. As pessoas gostam do Tonho. Tem muita gente que ora pela vida do Tonho. Ora pela minha vida também. Então, acredita em você? Então, mas é complicado. É complicado porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Eu penso que um dia o Tonho usou droga. Usou droga, caiu nesse mundo do droga. Ficou viciado de droga. Por quê? Porque é fraco para determinadas coisas. Tem fraqueza. Tem gente que é fraco. Tem gente que não aguenta ouvir certas coisas. E o Tonho é uma pessoa que não aguenta ouvir muita coisa. Por isso que ele falou. Então, vou me desligar. Então, eu não quero saber. Eu quero viver como se o YouTube não existisse. Assim que ele quer viver daqui por diante. Por conta de todas essas coisas. Né, Tonho? Por conta de todas essas coisas. Porque a pessoa saiu lá do fundo do poço. Aí ela encontra aí um povo que acredita que ela continua sendo aquela pessoa do passado. Aí a pessoa, na cabeça dele, eu não. Eu por mim, não. Eu quando a pessoa fala, ah, mas você é isso e aquilo. Eu tento ser melhor ainda para provar para a pessoa que eu não sou aquilo. Mas não é todo mundo que é assim. O Tonho, ele não é assim. O Tonho, gente, eu posso dizer que o Tonho é fraco. Ele é fraco. Eu falo com ele, Tonho, busca ajuda de Deus. Busca ajuda de Deus. Tem levado o Tonho para a igreja. O Tonho tem ido, tem buscado, tem orado. Mas o Tonho é fraco para ouvir certas coisas. Então, para que isso não continue afetando a vida dele e ele venha. Deus me livre e guarde. A achar que é isso tudo mesmo. É uma coisa que você parou de vez. Você parou de vez. E a pessoa me falou, ah, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu não acho isso legal. Mas eu já conversei com ele. Eu falei, então, o importante é Deus saber, é você saber. É Deus saber quem você é. Eu sei, eu sei, eu sei, a minha família sabe. A sua família saber disso. E ele, em vez de ter, usar toda essa maldade como combustível para querer ser melhor, o Tonho não consegue fazer esse tipo de coisa ainda. Então, o que é que ele vai fazer? Se trata, aí o psicólogo vai conversar muito com o Tonho, essas coisas. E aí, na hora que ele achar que deve voltar, ele volta. Mas por enquanto que ele não quiser voltar, todo mundo respeitar isso. Vou fazer aquela live. Vocês tem que ver, o Tonho não dormiu. Fala da noite que você passou, numa live que entrou um monte de gente te xingando. O Tonho nem dormiu, gente. A live anterior, né? Hã? A live anterior. A live nem é anterior, não. Que nós fizemos aqui no sofá. Não, foi antes. Foi antes dessa última live. É, gente do céu. Gente do céu. Só o Pai, só Jesus. E eu falava, orava por ele, falava. Conversei, conversei, conversei. Depois, noite inteira. Nem dormia aquela noite. Porque o Tonho ficou transtornado. Se o Tonho fosse uma pessoa que fosse, conseguisse, conseguisse administrar esse tipo de coisa, tudo bem. Mas ele não consegue. Mas é, gente. Eu, 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 eu. Eu vou pra cá de mim, eu danço, eu vou, eu, eu, e coisa, graças a Deus. Eu durmo bem, levanto bem, faço minhas coisas normalmente. Mas nem todo mundo, mas também eu vivo ali, ó. Eu vivo ali. Eu levanto, eu tenho aquela, eu faço minha oração de manhã. Eu faço minha oração meio dia. Eu faço minha oração à noite. Eu sou assim. Eu vivo isso. Aí, como o Tonho é mais vulnerável a isso, então o que que acontece? Ele fica abalado, abalado demais. Entendeu? Se me abalam, se me abalam muito, né? É, também pelo, pelo meus filhos, né? Meus filhos vendo as coisas assim. Eu não acho isso legal, não. Eu não acho isso legal, não. Eu acho que não tinha nada a ver de continuar fazendo os vídeos. O pessoal adora, o pessoal adora ele, ele tá ali, faz as comidas, faz as coisas. Mas de vez em quando ele vai bater um papo com vocês. Agora ficar participando aí no que? É, assim participando assim, todo dia, todo dia, não. Eu por mim, por mim, ele tá aqui com vocês toda hora. Vem cá, rapaz, uma vez na semana aí, ó. Vem, ô, meus amor, vem. O pessoal vai sentir essa falta. Eu também. Mas, é... Mas o Tonho, por enquanto, né? Além do advogado ter falado, ter dado conselho, o Tonho quer fazer um risco, porque o Tonho falou que você tá fazendo muito mal. Mas, quando vem, dá um cheirinho em você, meus amor. Mas vocês vão estar vendo ele sempre por aqui, ele só não quer ficar. Apareceu no mundo. É, porque é tudo, o Tonho falou assim, tudo que falo, tudo que a gente fala é motivo pra maldade, então eu não quero saber. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é motivo pra maldade? Vou focar na receita, vou fazer as receitas, agora eu tô separando. E eu só vou experimentar. O Tonho já vai provar. Então a gente vai fazer as receitas, a gente vai fazendo uma coisa assim, meus amor. Uma coisa que não é, por enquanto, com essas fofocaiadas aí, nós não vamos ficar focando muito coisa em nossa vida, não. Vamos colocar a receita, vou colocar mais receita no canal, né? Vou dar meu bom dia, vou dar minha palavra que eu gosto de dar e focar na receita. E a nossa vida pessoal a gente vai ter que resguardar um pouquinho. A não ser fazer um passeio assim, né, Tonho? Não, passeio a gente é lá. Um rasquinho, um negócio assim e pronto. E pronto. O terreno, vocês estão querendo ver, né? E falar nisso, Tonho, tem que ir lá no terreno. A gente vai ter que ir lá. A gente tem que ir lá porque a gente vai pegar, vai ver algumas coisinhas lá. A gente tem que ir lá, aí a gente já mostra lá pra vocês. Tá do mesmo jeito porque o Tonho também tá vendo o negócio do caroço dele, pra pegar peso, né, Bruno? Não tô podendo pegar peso. E a gente pega, dá um tempo também, um bocadinho. Né, Bruno? Sim. Vamos pegar um bocadinho, né? A gente não vai dar um tempo, um bocado, de obra também. E aí, vamos fazer outras coisas. Esse mesmo, tô querendo comprar umas roupinhas, Tonho também tá querendo comprar. Tonho falou que vai sair, pra comprar um tênis pra ele, comprar umas camisas pra ele. Também vou gravar tudo pra vocês verem. Coisa assim, que a gente vai mostrar. Né? Demais, vou meter sarrafo na receita, porque tem muita gente pedindo receita. Então, nós vamos fazer receita. Bora receitinha. Bora receitinha. Quem quiser falar de nós, vai lá fazer receita. Isso. Quem quiser falar da gente agora, vamos fazer receita. É, vamos falar sobre receita. Vamos falar um pouquinho sobre receita. Vamos falar sobre receita. Né? Então, ó. Beijo, meu amor. Beijo, meu amor.